O preço altíssimo da melancia quadrada vendida no Japão Recentemente, um turista que visitou o Japão, enquanto passava pelas ruas e becos, acidentalmente descobriu um acontecimento surpreendente. Melancias quadradas a preços exorbitantes. De acordo com o que o turista descobriu, o processo de cultivo dessas melancias quadradas é incrivelmente engenhoso. Quando as melancias ainda são pequenas, os agricultores são colocados cuidadosamente em moldes quadrados especialmente feitos. Com o passar do tempo, a melancia cresce dentro do molde, adquirindo uma forma quadrada regular. Esse método único de cultivo faz com que a melancia se destaque visualmente, de modo que seu formato em comum pode ser identificado imediatamente. No entanto, quando o turista cortou a melancia quadrada com grande expectativa, a cena diante de seus olhos o surpreendeu. O interior da melancia apresentava uma cor amarela e branca, com uma textura dura e um sabor perturbador. Esse exemplo clássico de uma melancia imatura o deixou profundamente decepcionado. Ele tentou provar, mas o sabor entra. Então, por que o preço dessas melancias quadradas é tão alto? Em primeiro lugar, o custo de cultivo das melancias quadradas é elevado. Como é necessário usar moldes especiais e um cuidado meticuloso, a intensidade do trabalho dos agricultores e o custo de tempo aumentam significativamente. Além disso, devido à baixa produção das melancias quadradas, a escassez no mercado também eleva seu preço. Em segundo lugar, como um produto único, as melancias quadradas têm um alto valor ornamental e de coleção. Muitas pessoas compram melancias quadradas não para consumir, mas para presentear amigos e familiares ou usá-las como peças decorativas em casa. Esse uso especial faz com que o preço das melancias quadradas suba ainda mais. No entanto, apesar do alto preço das melancias quadradas, as vendas no mercado não são tão boas quanto se poderia esperar. Muitos consumidores, ao perceberem o verdadeiro sabor das melancias quadradas, acham inaceitável o preço elevado. Eles acreditam que, em vez de gastar uma fortuna em uma melancia quadrada sem sabor, seria mais econômica comprar melancias comuns, mas deliciosas. Naturalmente, alguns consumidores têm uma opinião diferente sobre essas variações de preço exorbitante. Eles acreditam que as melancias quadradas, como produtos únicos, refletem sua raridade e exclusividade. Embora o sabor possa não ser o ideal, a novidade e a satisfação que elas alcançaram são inestimáveis. Além disso, eles veem a compra de uma melancia quadrada como uma expressão de uma busca por uma vida de alta. Muitos internautas simpatizaram com a experiência desse turista, considerando que sua situação revela algumas das irracionalidades do mercado. Eles também apelam aos consumidores para que sejam racionais ao comprar produtos e não busquem cegamente o novo e o único, ignorando o valor real e o custo-benefício dos produtos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto